Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando ao vivo até tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE ou pelo nosso site. E no programa desta terça-feira, a gente conversa com a Caroline Bianchi sobre o espetáculo Lobo, uma das atrações nacionais do Porto Alegre em cena. Nós também falamos sobre a reabertura da exposição Independência em Risco na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E começamos falando sobre as comemorações de 45 anos do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, que, para tanto, está com uma série de atividades durante esse mês. Conosco, o Elton Silva, diretor do Museu Com, para falar sobre o seminário que começa amanhã, não só um seminário, mas um seminário que marca uma série de novas propostas para esse museu, esse importante espaço e equipamento público da cidade de Porto Alegre. Elton, tudo bem? Claro, tudo bem. Uma boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o museu, sobre essas atividades tão especiais para nós nesses 45 anos. O museu, então, essa semana vai ter o lançamento de um seminário que pretende falar um pouco sobre boas práticas na área de museologia e na área dos museus, uma coisa que é muito necessária atualmente no nosso campo, principalmente aqui numa realidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu venho da área da museologia, sou museólogo de formação, então a gente tem buscado no museu, tem sido um pouco desse alinhamento estratégico que a gente tem conversado lá com toda a equipe, da gente buscar um pouquinho das práticas e casos que tenham sucesso dentro do campo dos museus para a gente tentar implementar e aplicar um pouquinho lá na nossa realidade. Então a gente convidou, foi um grande convite feito a várias instituições aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, como a Fundação Iberê Camargo, Centro Cultural Santa Casa, vem museus de fora também de Porto Alegre, como o Museu do Imigrante, a Universidade vai estar presente lá também com algumas falas nessa área. Então vai ser importante para a gente trocar um pouco de ideia e conhecer um pouquinho sobre essas outras instituições e tentar também implementar alguma coisa lá para o museu. Bom, aproveitando as características e a natureza desse museu específico, que é um museu de comunicação, aproveitando esse link também para comunicar e trazer um pouco dessas experiências e fazer essas trocas, não só entre as direções e o pessoal que já trabalha com os museus, mas também com o público, né? Exatamente. Assim, é um evento aberto ao grande público interessado, né? A gente, principalmente nesse primeiro bloco, quando eu me refiro ao primeiro bloco, né? A gente está... as primeiras ações que a gente está tentando tomar esse ano, né? Todas apontaram mais para esse lado das boas práticas, das experiências, tentando pensar um pouquinho da estrutura do museu. Então, assim, elas são abertas e direcionadas ao grande público, mas a gente tem tido a proximidade, né? Um interesse maior, assim, dos próprios profissionais de museus, que estudam a área de história, de museologia, né? Da própria comunicação que tem algum interesse ali sobre esse formato. Mas a gente pretende agora, num segundo bloco, né? Agora, dando o start nesses 45 anos, por assim dizer, começar a buscar atividades que interajam ainda mais, né? Com o nosso entorno e o nosso público, no sentido de apontar para as temáticas do museu. Lá dentro, a gente tem uma série de coisas, né? Eu tenho o cinema, tenho a comunicação de maneira, né? Através da imprensa, através do rádio, através da fotografia. Então, a gente vai buscar também nessas temáticas, apontar atividades para o público em geral. Bom, e aí, na quinta-feira, no segundo dia de seminário, tem um momento muito importante para que essas práticas acabam sendo feitas realmente na prática, sejam executadas, né? Que é a ideia de um plano museológico, um plano do que o museu efetivamente vai fazer no próximo ano ou daqui para frente, né? Isso, exatamente. Desde 2009, né? O Estatuto de Museus, que é o que rege as atividades museológicas no Brasil, né? No âmbito nacional, ele institui a necessidade da instalação de um planejamento, né? Assim, de maneira bem sistemática. Então, assim, é um primeiro exercício, é a primeira vez que a gente está construindo esse documento ali para o museu, né? Então, a gente está, durante vários meses, trabalhando em cima disso para que esse planejamento, né? Ele possa servir como um fio condutor para todas as ações. A ideia também é que ele seja algo que esteja publicado, né? Esteja ao acesso do grande público em geral e que esse público possa entender aonde o museu está e para onde ele deseja ir, né? Sendo, assim, mais um elemento também que reforça o nosso compromisso com a sociedade no geral do trabalho que a gente está desenvolvendo lá dentro, né? O que acontece ali no dia a dia, no bastidor do museu, como a gente fala, mas que presta contas e que está conectado e olhando, né? Para tudo que nos cerca. Bom, o Museu da Comunicação está numa área central da cidade, uma área de grande fluxo de pedestres, é um museu de calçada, então está ali no centro, então essas pessoas que passam ali estão cada vez mais sendo reforçado o convite para que adentrem ao museu, né? Exato. O museu, para quem ainda não conhece, fica na chamada Esquina da Comunicação, né? Na Calda Júnior, ali com a Andradas. Então, ele funciona de terça a sábado, atualmente, né? Das 10 da manhã até as 18 horas. E a gente vai, dentro desse planejamento, dentro desse cotidiano, tentar apontar uma série de ações, né? Que vão trazer as pessoas para dentro do museu, né? Seja através das nossas temáticas, mas como eu costumo brincar muito também lá, além de abrir a porta, para as pessoas entrarem, a gente entende que tem que abrir essa porta para o museu sair. Então, a gente também está com uma série de planejamentos apontando atividades que vão sair do museu, né? E buscar estar naquela praça ali do nosso lado, né? A Praça da Alfândega, que é uma praça de grande fluxo. A gente pretende estar na Praça da Matriz e estar em vários outros espaços, né? Tivemos um primeiro apontamento agora na Semana da Imprensa, no mês de junho, com uma atividade em parceria com a Associação Rio Grandense de Imprensa, indo até a rua Hipólito da Costa, né? Aqui próximo, no Morro Santa Tereza. Então, assim, levando um pouquinho do museu também para esses espaços, né? Um pouco mais afastados, capilarizando um pouco da nossa atuação. Bom, então, momento de troca com o museu, o seminário, os museus por dentro, fomento e boas práticas na gestão museológica a partir de amanhã, às 14 horas, na quinta-feira também, às 14 horas, lá no museu. O agendamento pode ser feito pelo e-mail agendamento-museucom.rs.gov.br. O e-mail apareceu aí na tela e também o pessoal pode procurar pelas redes sociais do Museu de Comunicação para saber o que anda acontecendo na programação do museu e também pegar mais informações sobre esse seminário. Wellington, obrigado pela tua presença aí. Foi um prazer. Boa sorte aí na administração e do museu aí, desse equipamento que é super importante para nós, para a história, principalmente da gente que trabalha com comunicação, certo? Obrigado, vamos juntos. E segue até o dia 23 deste mês a 26ª edição do Porto Alegre em Sena e dois espetáculos internacionais estão na programação dos próximos dias. Um deles é Ape, A Tristeza do Rei da França. É um espetáculo de dança contemporânea e traz a colaboração entre o intérprete e coreógrafo de origem camaronesa James Carley e o coreógrafo Red Malen, da Argélia. O espetáculo explora a tristeza de um rei africano e a busca pela sobrevivência do intérprete no cenário branco. Outro espetáculo é Going Home, da Bélgica, que combina teatro com música. A história fala sobre a trajetória de um jovem etíope adotado por uma família austríaca que volta para a terra natal em busca da sua identidade. Temas como direitos individuais, justiça e exílio estão presentes em Going Home, que tem apresentações na sexta, sábado e domingo, às nove da noite, no Teatro Renascença. E tem mais em cena aqui no estúdio. Aqui no estúdio está a Carolina Bianchi, atriz e diretora de O Lobo, que está em cartaz hoje e amanhã no Porto Alegre em cena lá no Teatro São Pedro. O espetáculo propõe uma narrativa diferente sobre dogmas socialmente propostos sobre o corpo, sexualidade, erotização, uma série de construções que tu já vem fazendo há um certo tempo, né Carolina? Tudo bem? Sim, tudo bem. Obrigada, que maravilha estar aqui. Eu nasci aqui em Porto Alegre, então estou assim bem eufórica de estar trazendo meu trabalho autoral para a cidade pela primeira vez, então é um máximo assim. Sim, o trabalho O Lobo é um trabalho que estreou o ano passado, em 2018, e ele foi feito através de uma série de residências, né? A gente fala que esse trabalho é um trabalho que está sempre em movimento, encontrando mais pessoas que vão se agregando a essa estrutura do trabalho, né? Em cena sou eu, mas tem variado de 15 a 20 artistas do sexo masculino, né? Esses homens que estão em cena comigo. Então o trabalho começou através dessa série de residências que aconteceu em São Paulo, de onde sai esse núcleo do elenco original do trabalho e esse trabalho depois seguiu em residências no Rio de Janeiro e agora aqui em Porto Alegre, onde a gente vai fazer esse trabalho, além de 10 artistas que já são do Lobo, lá de São Paulo, com mais 11 artistas performers daqui de Porto Alegre que ficaram em residência com a gente essa semana. Passaste uma semana inteira em residência com o pessoal aqui trabalhando um pouco dessas questões do corpo em cena, desse trabalho que tu já vem desenvolvendo há um tempo, tu já trabalhava em grupo, mas quando tu começaste a trabalhar esse teu trabalho independente, autoral, sozinha, tu já começou a trabalhar muito dessas questões que hoje tu traz em Lobo, né? Sim, sim. Eu tenho, hoje em dia eu trabalho com esse coletivo, que é um coletivo bastante autônomo, que nós chamamos de Cara de Cavalo. Então, é um coletivo de pessoas, homens, mulheres, enfim, pessoas não binárias que trabalham juntas e tem trabalhado ao longo de, não sei, quatro anos. Então, as pessoas também vão mudando de funções dentro dos trabalhos, né? O Lobo já seria o terceiro trabalho dentro dessa pesquisa. O primeiro é o Mata Me De Prazer, que nasceu em 2015. Depois teve o Quero Acerela Amor, que é uma performance que eu fiz só com mulheres. E aí o Lobo, então a gente, eu venho trabalhando muito com esse, enfim, com esse sistema de residências, porque é onde eu consigo compartilhar essas práticas, né? Que, na verdade, são o coração, o sangue dos processos, né? O que o público vê em cena tem impactos dessas práticas que estão sendo trabalhados entre esses artistas, né? E é isso que vai movimentar essa dramaturgia e essa encenação. Então, essa residência, nós ficamos uma semana não só compartilhando com eles estruturas do trabalho, mas também, assim, o que que, como é que esse trabalho é feito, né? O que que move esse trabalho, né? Qual é o sentido da gente estudar essas outras lógicas, ser atravessada por outras lógicas, né? Porque eu acho que o erotismo vem nesse sentido, né? Um corpo que, o erotismo não somente no sentido sexual, mas também um erotismo que é essa pulsão de vitalidade, já que a gente está vivendo um momento tão... Que o corpo tem que ser o corpo do medo, né? Esse sistema... O corpo retraído. O corpo retraído, né? Os sistemas de censura, de ditadura, de fascismo, eles incutem no corpo um corpo de medo. E esse, eu acho que é o nosso desejo de atravessar esse corpo com outras lógicas, mas onde um corpo que está pleno, que pode circular e atravessar entre outros corpos, e especialmente no caso do Lobo, que está falando também dessas questões de gênero, né? Como é que homens e mulheres podem fazer outros pactos, né? E o trabalho, ele tampouco resolve isso, né? Tampouco responde isso como uma pergunta, né? Mas acho que ele também apresenta essas contradições, essas oscilações, porque no fundo não há conciliação possível, mas a gente vai ter que entender como negociar ao longo dos tempos, né? Acho que a história vem aí passando como um trator sobre todos nós, né? E a gente nessa tentativa de negociar diante de outras lógicas, né? Até na sua narrativa, ele não oferece uma narrativa, podemos dizer, fácil também para essas questões, assim. Tipo, ele é visualmente, ele também tem uma narrativa fragmentada, e ele também intercala com textos também que tu coloca durante o... Sim, sim, sim. Eu escrevi esses textos, então é uma narrativa que tem muito, que traz muito símbolo, mitologias e coisas muito misturadas, assim. E eu me interesso muito por isso, assim, construir outras possibilidades de realidade, né? E não só continuar orbitando na forma como a gente já conhece, já vive a vida, assim, mas criar essa estrutura onde a gente possa criar, sei lá, janelas para esses outros... Habitar esses outros mundos, assim. Eu acho que o Lobo é o meu desejo também de estar habitando outras realidades mais do que nunca nesse momento, junto com essas pessoas maravilhosas que eu tenho conhecido e que trabalham junto comigo. E essas possibilidades, elas transcendem o palco também, porque a gente pensar em termos de produção, o Lobo também estreou de uma maneira independente, e sendo também uma campanha de financiamento colaborativo, um crowdfunding também, né? Nós somos um grupo que opera uma estrutura absolutamente independente, assim, e essa questão de como a gente continua, como a gente vive, como a gente se movimenta com o trabalho que tem uma equipe de 25 pessoas, tem sido uma questão muito profunda entre nós, né? Então, o Lobo vem de um financiamento coletivo, porque foi a única forma dele vir ao mundo, né? As instituições não queriam abraçar um projeto que tem, que contém nudez e questões sexuais, assim, porque é isso, né? Também acho que tem esse momento que a gente está vivendo. Então, também, quando um festival convida a gente para integrar uma programação, isso para mim é sempre, eu admiro, assim, acho que é uma coragem de algum jeito, assim, então eu fico muito feliz também que o Porto Alegre em Ser, nesse ano, está com essa questão do corpo, assim, e a programação acho que traz trabalhos bastante contundentes nesse sentido. E acho que essa onda também, da maneira como a gente se organiza, dentro desse coletivo de artistas e a maneira como a gente está tentando sobreviver, né? Existir, tem sido pensar, e aí, como a gente faz se não tem, né? Se não tem incentivo de outros lugares, como a gente se organiza entre nós para essas coisas girarem? Porque parar agora me parece um pouco impossível, parar agora parece se render diante de uma coisa... Necessário estratégias de resistência, então o Lobo é uma delas. Então, Lobo, hoje e amanhã, a partir das 21 horas, dentro da programação do Porto Alegre, em cena no Teatro São Pedro, para quem não sabe, Praça Marechal, Deodoro, sem número aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Obrigada pela tua presença. Obrigada, eu. Parabéns pelo trabalho e satisfação. Axé. E até a próxima, certo? Até a próxima. Bom, fica um pouquinho aqui comigo, que eu vou chamar um intervalo, lembrando que a Estação Cultura faz uma pausa, mas logo em seguida a gente fala sobre a exposição de cartuns que foi censurada em Porto Alegre, mas está de volta na Câmara de Vereadores, e também com proposta de exposição na França e também em outros países da Europa. Sobre isso a gente volta para falar daqui a pouquinho. Estação Cultura está de volta, lembrando que hoje é o último dia para contribuir com o financiamento coletivo para o lançamento do CD Não Se Cala, disco de estreia do Grupo Três Marias. O CD reúne composições inéditas do grupo e traz ritmos como forró, bumba meu boi, jongo, coco, ijexá e samba, que são executados por meio da percussão, vozes e cordas. Também estão presentes no álbum Não Se Cala, músicas tradicionais da Nigéria e da Costa do Marfim. O Grupo Três Marias é formado por Andressa Ferreira, Gútia Ramil, Pamela Amaro, Tamires Duarte e Tayan Martins. O financiamento coletivo do CD Não Se Cala vai até hoje à meia-noite pelo www.catarse.me barra não se cala. Os 42 cartoons da exposição Independência em Risco estão novamente na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A mostra abriu dia 2 de setembro e foi fechada em menos de 24 horas depois. Uma liminar garantiu a reabertura na tarde de ontem e toda essa polêmica acabou dando ainda mais visibilidade para os trabalhos criados pelos 19 chargistas multipremiados. Aqui conosco está o Leandro Doro, cartunista, jornalista e um dos participantes da mostra que é da Grafar, que é a Associação dos Grafistas Gaúchos. Tudo bem, Nuno? Tudo bom, Domício? A exposição, então, como tu disseste, ela foi lançada 2 de setembro, ela teve presença de inúmeros cartunistas, Edgar Vazquez, Latuf, Santiago, e nós fizemos um debate sobre a questão da independência do Brasil e sobre os riscos que nós estamos correndo. Então, nós falamos sobre educação, sobre soberania nacional, sobre as relações internacionais que o Brasil está estabelecendo e, para nossa surpresa, ela foi censurada menos de 24 horas depois dela ter acontecido. Aí estão alguns desenhos do Alexandre Beck, que ele foi um dos participantes. Também temos algumas ilustrações que falam sobre a questão do golpe, a questão das relações que o Brasil tem com os Estados Unidos. Enfim, era para ser uma exposição não grande, uma grande exposição que nós trabalhamos por um mês. E, para nossa surpresa, houve essa censura, que é a primeira censura que há em cartuns desde os anos 70, no Rio Grande do Sul, e a última vez que houve algo similar foi em 1990, com a Doutor Rosgaray, com a revista Dundum, que foi financiada pelo Fundo ProArte. Bom, levando em consideração, como tu citaste, os temas, que é muito a função da charge e do cartun, principalmente que são publicados em tiras, em jornais, em periódicos diários, que tratam da situação, da conjuntura política atual. Então, sempre vai envolver temas sociais e políticos que estão em discussão, em questão, nesse momento. Então, sempre são questões muito pertinentes ao momento que a gente vive, né? É, a charge, a gente sempre trabalhou isso, agrafar uma instituição que existe desde os anos 70 e ela sempre trabalhou temas políticos, porque a charge é política. Tu tem que falar sobre o teu cotidiano, refletir sobre o teu cotidiano. E a gente fez isso, fez piadas, assim como a gente já fez piada com o Collor, com o Itamar, com o Temer, com o Fernando Henrique, com a Dilma, com o Lula. A gente abarcou todos os presidentes que existiram no Brasil e todas as situações políticas que nós acreditamos relevantes. E, pela primeira vez, a Grafar tem uma exposição censurada falando sobre a conjuntura da atualidade, o que é muito perigoso, porque nós não podemos ter a nossa democracia calada. A partir do momento que tu deixa uma censura acontecer, você abre um leque para outras censuras acontecerem, porque é uma exposição de cartoons. Só que, de repente, você vai querer expandir isso para arte, para TV, para música, para jornalismo. Enfim, a censura não pode começar, porque senão ela se instala. Nós temos que evitar que isso aconteça nesse país que está tão fraturado nos últimos anos. Bom, e levando em consideração, a gente falou bastante aqui sobre a questão da arte, diferenciando, às vezes, um pouco o cartoon da arte, apesar de tudo isso estar muito próximo, estar muito ligado, mas ainda levando em consideração, principalmente, o fato de estar sendo essas representações gráficas serem feitas por jornalistas, que também têm esse direito assegurado pelo exercício da profissão enquanto jornalistas também. Exatamente. A maioria são jornalistas que participam. Temos Celso Augusto Schroeder, que é um representante internacional do jornalismo, que é um membro da Grafar. E nós exercemos o nosso direito, mas qualquer um tem direito à voz, porque você é um brasileiro, você tem o direito a falar sobre o teu país ou qualquer outro tema. Isso é uma democracia, é o Estado Democrático de Direito previsto na Constituição de 1978 e estabelecido pela ONU como sendo um direito de qualquer cidadão de qualquer país. Você tem direito à liberdade de expressão. E nós exercemos isso, mas o Brasil, desde 2015, está muito fraturado. Ontem, Michel Temer admitiu que foi um golpe que foi gestado no país e que, desde então, nós estamos praticamente vivendo um estado de exceção como democracia e tendo um governo que, inclusive, defende a ditadura, como nós tivemos nessa semana passada. Então, nós temos que estar muito alertas e muito atentos e lutando que isso não aconteça. Nós precisamos garantir os direitos democráticos, nós precisamos garantir as eleições, nós precisamos garantir a liberdade de opinião a todos. Doro, teve uma repercussão internacional, inclusive, pós-censura. A gente também teve outros acontecimentos fora do Rio Grande do Sul, inclusive, com a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, com também a tentativa de censura de um livro da Marvel. E isso também repercutiu fora do Brasil. Esses fatos juntos fizeram que também a gente teve uma visibilidade da exposição fora do Brasil e houveram convites para que vocês exponham fora do Brasil. Como é que é isso? Isso foi uma grande alegria. Nós mandamos agora, essa semana, materiais para serem expostos na França. Ainda vamos definir quais são as datas que vão ser feitas. Ontem tivemos um convite para a Noruega e outro para a Bélgica. São três espaços. E, além disso, a Federação Internacional dos Jornalistas também abriu um espaço de exposição, foi definido agora em Buenos Aires, no final de semana. Então, nós temos garantido uma visibilidade internacional, que é importante para que nós possamos denunciar que esses problemas estão acontecendo no Brasil, estão partindo de entes públicos e estão partidos de pessoas que acreditam que falam em nome do governo. Nós não precisamos, não podemos deixar que isso aconteça. Mas é uma grande alegria que isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, nós vamos fazer a exposição em outros espaços. Hoje, fazemos uma exposição sobre censura no Clube de Cultura, que é um espaço de resistência contra a ditadura militar, que fica na Ramiro Barcelos. E todos estão convidados a participar. Vai ser hoje a partir das 7 horas da noite. dia 25, nós fazemos uma exposição no Sintrajufe, na Marcílio, dia 660, onde tem algumas das charges que estão expostas na Câmara de Vereadores. E também faremos exposição em outros espaços que nós estamos ainda definindo. E a exposição na Câmara de Vereadores vai até que dia? Até dia 19 agora. Desculpa, ele vai até dia 16, que foi ontem o lançamento. E ela fica 15 dias, que foi previsto em edital. Então, até o final desse mês, ela estará no local, junto à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E depois disso, ela sai oficialmente. O fato de nós termos batido o pé para voltar para a Câmara de Vereadores, foi por um único motivo. Nós não podemos abrir qualquer exceção para censura. A censura, ela não pode existir em nenhum formato. Você não pode abrir ideias. Agora houve essa censura do Crivella, no Rio de Janeiro, e um vereador do interior do Estado quis proibir a mesma revista em quadrinhos na sua cidade. Essa vontade que ele teve foi interrompida porque houve uma ação judicial que acabou resultando na não proibição dessa revista em quadrinhos, da revista em quadrinhos do Rio de Janeiro. Só que nós não poderíamos permitir que isso acontecesse em Porto Alegre porque abriria a possibilidade de isso ser repetido no resto do país. Então, estamos juntos nessa luta pela liberdade de expressão, pelo respeito e pela vida humana, como sempre, e pela arte como sempre. Bom, Doro, obrigado pela tua presença e lembramos, já passamos todos os serviços, mas que a exposição segue em cartaz ali na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Certo, Doro? Obrigado e fica o convite para hoje, 19 horas, no Clube de Cultura, a exposição sobre censura. Estejam todos lá, todos são bem-vindos. Certo. Bom, Estação Cultura, dessa terça-feira, vai terminando por aqui. Lembrando que amanhã, às duas da tarde, a gente tem um novo encontro ao vivo e a gente tem também a nossa reprise a partir das nove e meia. Para encerrar, uma dica, o Maracatu Trovão está completando seus 15 anos e abriu um financiamento coletivo para festejar a data na Orla do Guaíba. A ideia é montar um grande cortejo coletivo e investir também em projetos sociais. Uma grande festa popular ao ritmo do Maracatu, dança e música. O financiamento está aberto na plataforma, lá no site benfeitoria.com barra Maracatu Trovão. A gente encerra com um vídeo do Maracatu Trovão para você ir sentindo o clima da festa e a gente volta amanhã ao vivo aqui na TVE. Tchau, tchau. Maracatu Tocenet, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.